Fala galera do NOSNERDS, vocês acharam que não ia ter momento no NOSNERDS essa semana? Ah, vocês quase acertaram. É, porque no primeiro dia não deu pra rolar, porque eu cheguei de viagem terça-feira, eu tiro férias, eu tiro umas férias no período natal, ano novo, porque eu também sou filho de Deus. E, bom, voltei de férias e comecei a preparar o muito trabalho atrasado que tinha, que vocês já estão podendo ver aqui na barra, né, coisa pra caramba. E ainda pra piorar, voltei na semana, essa semana foi a semana de SES 2020. SES é Consumer Electronic Show, é o show de produtos eletrônicos, vamos dizer assim. E teve lançamento pra cacete de hardware, muita coisa rolando, teve muita coisa que rolou, então vamos começar logo, né? O momento NOSNERDS dessa semana, que se não tô enganado, é o nono ou oitavo, já perdi a conta, mas não interessa, é o momento NOSNERDS de hoje. Bom, vamos lá, começamos o ano com a Razer Gold, tá? Facilitando o pagamento, agora através de uma parceria que ela fez com a... Ei, meu Deus, ó, código, eu tô com problema de código aqui, eu não posso abrir página com logado que ele fica com erro. Com a Lesve, aí você pode pagar em boleto ou pagar na caixa, na caixa, caixa, caixa econômica, mas na caixa da loteria. Você vai lá e paga, e ele libera o pagamento pra você do Razer Gold. É isso aí, galera, ó, é a Samsung vai ser pioneira na certificação 8K. Samsung tá entrando com a parceria com a... É esse código que tá dando erro. Só aparece pra mim, porque eu tô logado e eu sou editor, mas pra vocês não aparece não, tá? 8K Association. Tá, 8K Association, e eles estão fazendo uma certificação de 8K, pra realmente, pra TVs que estiverem apresentando 8K. Aí vai ter um certificado, vai ser isso aqui, ó, certificado 8K, certificado ele também vai ter em branco, tá, que é o que tá aqui na onda aí, mas tá em preto também. Tá, e aí vocês vão poder ver as televisões certificadas. Não era pra me apagar, agora que eu me liguei. A Hype Games está oferecendo desconto na PSN, tá? 25% off pra quem comprar jogos na PSN. A loja Hype Games, que vende cartões, jogos em código pra você comprar. A Acer, olha só, começamos, tá? Começamos, começamos a sede. Lança projetor, lançou um projetor na SES, projetor portátil com um som de estúdio. Esse projetor vem com duas caixas de som laterais, e ele é Wi-Fi. Você pode mandar o teu celular direto pra ele, ele projeta na TV. Tá, é projeto em Full HD, 1080p. Tá? É, 1080p, coisa chique. Tá, não tem, ainda não tem lançamento no Brasil. Kingston, traz novidade de memórias na SES. A Kingston trouxe cartões de 512 GB, um SSD de 3.84 TB. O que quiser me dar, eu aceito. Por exemplo, muito fácil. Pode me dar o que eu quero. Tá? Eu aceito. Lançou memória, lançou um monte de coisa. Tudo isso na SES. Vou passar rápido, porque senão demora um ano fazendo esse vídeo. The Witcher em capa dura e audiobook no Brasil, tá? Pra quem quer saber, tá aí, ó. Tá sendo lançado pela WMF Martins Fonte, a editora, a série de livros The Witcher. Já lançaram quatro livros. Tá aqui embaixo, a gente já pode ver isso, ó. Já lançaram o Último Desejo, a Espada do Destino, o Sangue dos Elfes e o Tempo do Desprezo. O 5 e o 6 saem esse mês ainda e o 7 e o 8 sairão no mês que vem. Os livros todos têm um valor de R$64,90, exceto a Senhora do Lago, que é o penúltimo, que custará R$84,90, porque ele deve ser maior. Ok? E também vão sair em audiobook, 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 aqui na matéria de escorrer, na Storytel e Outbooks. Outbooks que são a postagem hoje. Vocês vão ver lá no finalzinho. Tá? Olha, ó. Quem comprou o Playstation e não sabe o que vai fazer com ele, tem 11 dicas para novos donos de Playstation. Vocês podem pegar aqui e ler as 11 dicas que estão aqui. Botão Share, botão Share Effects, Share Play, menu rápido, suspende, continua, HD externo. Tudo o que você pode fazer para melhorar a sua jogatina no seu Playstation. Olha, a Razer apresentou produtos inovadores na SES 2020. Também, ó, esse controle bonitinho aqui da SES, tá? Ele abre, é para você botar celular aqui dentro, tá? Você pode botar seu telefone móvel, ou seu telefone smartphone. E ele vai fazer isso aqui, bonitão, não parece uma caixa de som, mas não é não. Isso aqui é um roteador, isso aqui é um computador muito bonito. Aqui embaixo você tem mais detalhes, tá? Do Razer KISS, que é o controle, do Razer SILA 5G Home Router, que tem uma, duas, três portas de saída. Bonito, né? Redondo, cara. Porra, me amarrei no visual dele. E aqui é um Explote It, como chamam na arquitetura ou na engenharia do sistema. Aqui, olha, você puxa essa parte para fora, e aí vem uma grandiosa placa de vídeo, a fonte, a placa-mãe com as memórias, o SSD, e aqui uma parte de refrigeração, creio. Tá? E também, eles estão lançando a Razer Erasing Simulator. Quem quiser me dar um trocinho desse aqui, eu estou aviacei de muito bom grado. Olha que coisa linda, gente. Uma cadeira para você jogar, seu joguinho de corrida. Tá? Vamos em frente. Ah, the arm is broken! O que era isso, gente? O que deu errado aqui? Alguma coisa deu errado. Bom, era uma linha de acessórios da HyperX na SES. Eu não sei por que ele não está aparecendo, mas eu vou descobrir já, já, e depois eu falo com vocês. A Samsung traz novidades de várias linhas da SES 2020. Tá? Televisões hiperfinas de micro-LED. Tá? A expansão da linha aqui é LED 8K. Olha essa coisa linda. Tá? E essa televisão que D0, que significa vertical, tá? Que é uma televisão em micro-LED que ela roda. Aí você pode botar ela em pé. Isso é mais para exposição, aquelas coisas que vocês sabem que apresentam na empresa, né? Aqueles morais gigantes. E aí você pode usar o de ver. Tá? Fallen Weir. Tá? Marcado produtos da Fallen. Fechou uma parceria com o BBR e lançou produtos exclusivos. Tá? Nós não temos fotos. Temos só essa foto aqui que não ficou muito boa para ver no escuro. Mas tem jaqueta, tem bermuda, tem camiseta, tem um box, né? E tudo mais. A Acer expandiu a linha, sua linha de PCs e notebooks. Olha aí, ó. A linha de PC e notebook da Acer foi expandida com mais produtos, tá? Foi PCs que giram. Esse PC aqui que é muito legal da Acer. É que é... Ah, cadê o nome? Tá? É o Concept D7, tá? Que ele faz essa movimentação com a tela. Eu acho isso muito louco. E o Concept D700, que é um micro mais portátil, mais fechadinho, muito bonito também. A Samurai Shodown, tá? Tá saindo no Switch, a gente já tinha anunciado anteriormente. E saiu agora, tá saindo agora no dia 25 de fevereiro. Tá bom? Esperem que tá chegando. A Acer também lançou dois notebooks novos da linha Swift. São dois notebooks diferentes aqui, tá, gente? Um é o modelo Swift 3 e o outro é o modelo Swift 3. Um é o de 14 e o outro é o de 15 polegadas, tá? É só vocês irem lá dando uma olhada e vocês vão entender melhor a matéria. São dois modelos. Olha, a Samsung lançou monitores Odyssey, da Alicés, né? Olha esse monitor curvo. Que coisa linda, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu queria ter um monitor desse. Eu queria ter dinheiro pra poder comprar um monitor desse, na verdade, né? Que aí eu comprava outras coisas e também um monitor. É. Ó, tá tendo agora, final de semana, amanhã. Free Fire Copa América 2020. De Free Fire. Todos esses times aqui, ó. Vão estar jogando, tá? São 12 times das Américas. Américas tem time do México, tem time da América do Sul, tem times do Brasil. Todos eles vão estar jogando pra concorrer a um prêmio de 35 mil dólares. Playstation tá lançando no Brasil o headset wireless gold, tá? Esse headset é pra você jogar sem fio. É ideal pra jogar no Playstation VR. Mas você também pode jogar ele no seu PS4, no seu PS3 e até no seu computador. Olha, a Arena Extra já começou o ano com atividade. Vai começar agora. Esse final de semana tem uma atividade de Free Fire. E no outro final de semana tem uma atividade de... D, 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 d. Se eu tivesse memória pra lembrar de tudo que eu escrevo no outro blog, eu tinha lá um homem muito feliz. Vambora, Gui, ó. Bom, leia a matéria que vocês vão descobrir qual é a próxima atividade. Heavy Metal Machines Metal League 7 começa nesse sábado, ó. Esse aqui é a Metal League, que é a temporada anual do Heavy Metal Machines. Ele está começando com o campeonato de MOBA. Ele começa, já tem premiação de 15 mil rolando. Porra, dá pra passar o ano todo ganhando dinheiro jogando Metal League. Só vocês jogarem Metal Heavy Metal Machines. Jogo pra PC. MOBA. Nacional. Monster Hunter World Iceborne. A atualização já chegou no PC. Ela já tinha saído pro Xbox. Já tinha saído pro PS, Playstation 4. E agora já chegou pro PC gigantesco. Vocês sabem, Monster Hunter World Iceborne. Transformou o Monster Hunter World num jogaço ainda maior. Peraí. Pau usar pra água que o velho tá ficando cansado. Stories on Toad. Tá chegando no Nintendo Switch. Stories on Toad é um jogo de terror com quatro histórias separadas. Cada uma com uma mecânica diferente pra você jogar. Está saindo no dia 16 de janeiro, na próxima semana, no Switch. Pra quem tem, boa jogada. E mais, tá difícil, né? Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Já está de volta no PS4. Pra quem não sabe, rolou um embrulho aí entre a Frog Wars. Frog Wars e uma outra empresa que queria dizer que ela era dona do jogo. A distribuidora brigou com a produtora. Então rolou uma treta. E quem era dono, quem não era, quem era dono, quem não era. E a Frog Wars, como desenvolveu o jogo, ela conseguiu puxar de volta com os direitos do jogo pra ela. E ela já botou de volta na loja do PS4. Em breve, nas outras lojas. The Witcher, O Último Desejo. Já está em audiobooks pela Outbooks. Como eu falei lá no início, estava aqui, ó. Está aqui o anúncio dele, a capa do livro aqui, O Último Desejo. Você pode escutar o livro bonitinho. Na sua casa tem 13 horas e um pouquinho de livro. Você pôr, não precisa ler. Você põe um folhezinho de ouvido, vai correr. Gostosão? Você pode ir no banheiro, fazer outras coisas. Você pode tomar banho, botar a caixinha fora, né? Porque eu não vou botar a caixinha dentro do banheiro, você não vai lá na mole e estoura. E aí você perde a caixinha e não vai nem ouvir o livro, nem ouvir mais nada. Mas pode botar no celular, você ir pela rua escutando. É isso aí. Pode fazer um monte de coisa escutando o livro. Você não precisa parar. Beta of the Politopia. Chega ao Brasil. Olha, um joguinho de celular, mais um joguinho para celular que está chegando no Brasil. Tem mais de 10 milhões de jogadores no mundo jogando isso e você nem conhecia o jogo. Então é isso aí. É um jogo de estratégia em tempo real que promete partidas rápidas e já chegou no Brasil. E aqui nós temos o Acer. que está fazendo o lançamento. Fez o lançamento usando os monitores também na SES. E olha só. Um é curvo, um é pequenininho. 32. É pequeno. 32. Como é que estou pequeno? 32. 32 polegadas. O Acer tem 38 polegadas. Está aí. É curvo. Entendeu? Ainda é o médio. E o grandão tem 55 polegadas. Eu imagino botar um monitor de 55 polegadas na minha mesa. A camisa vira para trás. Bom. Mas de qualquer forma, foram esses os lançamentos dessa semana. Foram essas postagens da semana. Desculpa aí, galera, que eu fiz correndo. Mas vocês já viram que, entre outras coisas, eu tenho que acertar o blog. Está com problema. Meu Deus. Mais coisa para acertar. Eu não estou tendo tempo de dar. Eu não estou dando conta de fazer o que eu preciso. Eu preciso consertar o blog. Eu vou ficar maluco. Bom. Mas vai dar tudo certo. Valeu aí para quem assistiu até agora. Vai sair também, daqui a pouquinho, um outro vídeo. Que é o vídeo das minhas... Não. Vai ser amanhã. Vou postar ali amanhã. Tá? Que é o vídeo das minhas perspectivas para o ano 2020. Valeu, galera. Agradeço muito para quem assistiu até agora. Quem ficou com a gente. Tá? Obrigado aí. Desculpa a brincadeira zoeira e tal. Mas é isso aí. Quem quiser dar uma lida nas matérias. Boa sorte. Eu fui.